Música Nesse final de semana, o grupo de danças alemãs da FURB participou do Festival de Dança de Joinville. A nossa equipe de reportagem acompanhou os bastidores dessa apresentação. No caminho até o Centro Eventos, Karl Hansen, local do festival, o clima era tranquilo, mas logo depois, na chegada à sala de concentração dos grupos, o ambiente mudou. Ano passado eu participei e estava mais nervosa, mas esse ano, assim, a gente sabe como é que funciona e tal, daí fica menos, mas na hora sempre dá um frio na barriga. E o coração? Está quase saindo na boca já. É muito forte, a emoção é muito gostoso e dá uma alegria muito grande estar dançando aqui. E para que tudo saia da melhor maneira possível, uma mão ajuda a outra. A gente tem que ajudar, né? Os meninos não têm muita habilidade, então as meninas entram em ação agora. Um pouquinho de rímel, um pouquinho de pó, para não brilhar muito. A equipe de Blumenau se apresentou no sábado à noite, na Mostra Competitiva, categoria Danças Popular e Sênior, junto com outros nove grupos de todo o Brasil. Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, trazendo o calor da cidade maravilhosa aí, para esquentar um pouquinho esse frio do sul. Vamos botar para quebrar. Da sala de concentração, direto, para de aquecimento. Minutos preciosos. Por isso, o momento é de preparar o cenário e repassar os movimentos. Queremos fazer bonito, representar bem a nossa universidade, a nossa cidade. E a premiação é só um fator a mais. A coreografia relembra o tradicional encontro de amigos, comum na Alemanha e em outros lugares, inclusive Blumenau. A gente optou em colocar a Stamity celebrando amizade, porque muitas pessoas talvez não conheçam o real sentido da palavra e da festa. Então, nós vamos tentar mostrar hoje no palco como que realmente essa festa é na rua, como é que acontece com as bebidas, com as brincadeiras, com a dança. Então, é isso que nós vamos mostrar aqui no Centro Avento essa noite. Melhor que ensaio, melhor que apresentação, melhor apresentação do mundo. Não se compara. Eu pensei que eu ia ficar nervosa, mas na verdade eu gostei tanto, assim, tipo, eu achei tão familiar o negócio, assim, de dançar. E aí o nervosismo superado? Sim. Agora é sensação de missão cumprida. Agora fica ansioso para a premiação, né? Para o resultado. Com certeza. Mas o que vale é estar nesse palco. A premiação é só uma coisa a mais. A competição premia os três primeiros colocados. Dos nove anos que o grupo da FURB participou, ganhou quatro. Nesse ano, 11 dos 24 bailarinos eram estreantes no festival. Danças Populares Conjunto Sênior. Terceiro lugar. Grupo de Dança Alemãs da FURB. Terceiro lugar com gostinho de primeiro. O importante é estar dançando aqui, passar energia para o público e sentir energia no palco. Eu acho que isso, todos os bailarinos conseguiram fazer essa tarefa muito bem hoje. Era muito empolgante ver eles dançando. Eles dançam muito bonito, bem legal. E hoje eu estou junto com o grupo, participando e tirando terceiro lugar no maior festival de dança do mundo. Muito legal. É, eu digo a emprose, eu digo a lesbão. Grupo de Dança Alemãs de Blumenau. Grupo de Dança Alemãs de Blumenau.